E aí meu povo, mais um vídeo de maquiando cliente e o primeiro maquiando cliente de 2023 Gente, como sempre, todos os produtos vão estar na descrição do vídeo por ordem de uso, tá? Cor, marca, tá tudo especificado lá Então eu já começo limpando a pele pra poder receber hidratante O hidratante que eu estou usando é aquele mais luminoso da Make More, sabe? Que tem umas partículas de brilho Estou usando ele, estou aplicando com a mão mesmo Que eu não tenho muito costume, acho que pela forma que eu estou aplicando Você já consegue ver que eu não tenho muita prática Meu negócio é pincel, mas como meu pincel de aplicar hidratante estava sujo Aí eu apliquei com a mão mesmo e minha mão está limpa, tá? Passei álcool antes de encostar na pele dela E aí vamos para os olhos Vou começar pelos olhos dessa vez, só pra gente variar, né? Eu sei também que tem gente que começa a maquiagem pelos olhos Porque ainda tem dificuldade em sujar Acaba sujando a pele, né? Quando faz os olhos Então vou dar essa opção pra vocês Tô com o iluminador aí que eu tô mostrando E vou começar aplicando no cantinho interno Dando esse pontinho de luz aí nos olhos dela Gente, ó, eu peguei a minha pomada de sobrancelhas Botei na plaquinha com diluidor Pra eu usar como uma base cremosa nos olhos, tá? Tô usando na pálpebra móvel Só que eu acho que eu apliquei diluidor demais Eu lembro que eu apliquei duas gotinhas E acho que ficou muito ralo Então como vocês podem ver, ele não pigmentou tão bem aí Ficou mais fraquinho Mas aí eu fui construindo camadas E ele foi voltando a pigmentar Essa é uma opção pra vocês No caso aí eu tô usando a pomada de sobrancelhas Mas poderia ser um BT Velvet, um batom Ou até mesmo uma sombra líquida Qualquer coisa que vocês queiram usar Como uma base mais cremosa, tá? Eu tô dando essa opção Porque a pomada de sobrancelhas tem uma cor muito boa também, né? Um marronzinho mais frio Olha aí, aí eu já dei outra camada É como vocês podem ver, pigmentou bem melhor Então eu vou aplicando até chegar no côncavo Essa base E eu vim com o pincel pra esfumar as bordinhas, né, gente? Longe de mim deixar isso marcado Porque depois que seca não tem como tirar Vou usar essa cor de sombra aqui Eu amo essa cor E vou usar aí na bordinha Dessa base cremosa Fazendo o côncavo mesmo, sabe? Que eu já vou pigmentar Já vou selar, né? Como é uma base cremosa A gente tem que selar Então eu vou selar esse côncavo E ao mesmo tempo pigmentar Eu amo essa cor É um marronzinho mais avermelhado, sabe? Mas não é muito pigmentado Então pra usar com a primeira cor do esfumado Fica show Então eu vou aí só no côncavo mesmo E vou usar essa sombra da Vult Que é um marrom também mais frio E vou usar pra selar a pálpebra móvel Eu não vou aplicar muito Como vocês podem ver Ele nem tá mudando de cor, né? Porque eu não vou aplicar muito Porque eu vou vir com outra sombra depois Então é só pra dar uma selada mesmo aí, sabe? Eu não quero intensidade Então eu não vou fazer muitas camadas Nem vou aplicar muito produto É só pra dar uma leve selada aí Pra vir pra próxima sombra Vou usar esse pigmento da Face Beautiful Eu amo esse pigmento, gente Ele tem uma corzinha de ouro velho E olha só Eu quero aplicar bem pouquinho Então eu só peguei a rapinha Que tava na tampa Como vocês podem ver aí Porque eu quero bem pouquinho mesmo Não quero que ele fique um destaque no olho Que ele dê muito brilho Porque como é um pigmento Ele é bem intenso, né? Então eu só peguei a rapinha Que tava na tampa E fui aplicando em toda a pálpebra móvel Até o côncavo Garantindo que as bordinhas não ficaram marcadas, né? Que for bem esfumadinho Porque eu quero que só dê um leve toque de brilho Como se fosse uma sombra cintilante, sabe? Eu não quero algo muito chamativo A proposta de hoje é algo assim Uma maquiagem mais marcante Com sombras escuras Mas que também não pese muito o olho E aí eu vou pegar pedacinho Sabe quando a gente corta Os cílios postiços Vai sempre ficando aquele pedacinho Do canto externo E aí peguei esse pedacinho E vou colar apenas no finalzinho Da raiz dos cílios dela, tá? Essa é uma opção muito boa Quando você não gosta muito De usar cílios postiços Porque acha que fica muito pesado Ou até mesmo pra aquela cliente Que não gosta, né? Porque aí ele só vai dar um realce No finalzinho do olho Bora pra pele Hoje eu tô aplicando a base Com o Dual Fiber Porque eu quero que fique Um acabamento mais leve Nessa pele Misturei duas bases, tá? A da Fand E a da Negra Rosa E vou aplicando aí Com o Dual Fiber Vocês sabem que o meu preferido É o pincel Kabuki Eu sempre falo Mas eu quis mudar Mudei tudo Nesse vídeo, gente Mudei tudo Mudei a forma de gravar Mudei a ordem De maquiar Mas sério Porque o Dual Fiber Ele não vai dar tanta cobertura Como o pincel Kabuki Então eu usei uma base Com maior cobertura Porém Com a ferramenta certa Ele não vai entregar Tanta cobertura assim, tá? Vai ficar um acabamento mais leve E bora pra iluminação Como sempre Eu tenho que errar em alguma coisa Se não acontece Então não seria eu Eu acho aí Que eu fiz a minha iluminação Muito clara Pro que eu tava querendo Sabe? Que era uma coisa mais suave Uma coisa mais leve Então eu acho que eu Clareei demais aí Na iluminação Mas não tem problema Rolou pagode Da mesma forma Então Fui aplicando aí Nos pontos que eu queria iluminar E com a esponjinha Eu vou esfumando Aquilo que eu também falo Pra vocês nos vídeos, né? Que eu começo Com a esponjinha Nas bordinhas Não apliquei o contorno Mas dessa vez Eu fui com tudo mesmo Que é pra tirar um pouco Da cobertura, né? Desse corretivo Porque eu tinha pesado a mão Eu tinha deixado muito claro É as gambiarras da vida De uma maquiadora Mas no final Deu tudo certo Eu ainda vou vir com pó Vou fazer contorno Então vai tudo se harmonizar aí Não se preocupem Bora pro contorno Tô aplicando Tô aplicando daquela forma De sempre Que é minha favorita Eu só mudei o pincel Aí Não é o meu pincel De costume Mas eu vou aplicar Somente nessa área Aí das têmporas, tá? Vou aplicando E esfumando Não vou deixar muito escuro Não vou deixar muito marcado E só vou aplicar Somente aí Na região das têmporas, tá? Narizinho Tem que ter Como vocês podem ver Só com a iluminação Já deu Essa ilusão De nariz mais fininho, né? Mas eu fiz um pouquinho ali Só porque sobrou na plaquinha E o pincel pequenininho Só pra Dar um pouco mais de sombra Aí nesse nariz E deixar com a mais De nariz fininho, né? De blush Vou usar minha paleta De blush cremoso Misturei essas duas cores aí Também vou aplicar Muito pouco, gente Eu quero que toda essa proposta Tanto nos olhos Quanto na pele Seja assim De que você está maquiada Porém sem muito peso Sem muita coisa Pra quem é maquiador Essa é uma proposta muito boa Pra aquela cliente Que nunca se maquiou Ou que fala que não gosta De maquiagem, sabe? Ou então você pergunta Como ela gosta da pele E ela não sabe dizer É uma boa Porque aí Você realça a beleza dela Sem ela ficar se estranhando Bora pro pó Eu vou aplicar pó Com o pincel Ao invés daquelas esponjinhas Com o pincel E vou aplicar Muito pouquinho Somente Onde precisa Que eu falo Mais O porquê Que eu faço isso No meu vídeo Que eu ensino A fazer uma pele Mais glow Um vídeo de auto maquiagem Eu vou deixar aqui no card Pra quem quiser conferir Que é assim Se você Não tem confiança Você sente Essa necessidade De aplicar Bastante pó Pra pele Pra garantir Que a pele Vai ficar Num lugar Você aplica Da maneira Que você preferir Então aí Eu fui aplicando Sem deixar Aquelas marcações De pó Que geralmente A gente faz Com o pincel mesmo E fui vendo Fui pegando Com a mão Pra ver Se ainda tava Preguentinho Se ainda tivesse Preguentinho Aplicava mais pó Mas sem A questão aqui É não deixar Aquela camada Grosseira De pó Sabe Aquela marcação De pó Que a gente deixa Com o pincel mesmo Aplicando Até a pele Absorver Vamos iluminar Essa pele Tô usando O mesmo iluminador Que eu usei Nos olhos Um pincel Gordão Que eu não quero Que fique Aquela marcação Tipo Eu não quero Que fique Concentrado Entende A região Do iluminador Quero que fique Bem difuso Como se fosse Um vício Mesmo Da pele Então eu aplico Com o pincel Gordão Que vai me dar Esse efeito Gente Olha o que eu fiz Eu borrifei Esprei Esprei de cabelo Sabe Na minha escovinha De sobrancelha E fui dando Umas penteadas Na sobrancelha Dela A intenção Não era Deixar a sobrancelha Em pé Sabe Como hoje em dia Estão fazendo Mas só deixar Um pouquinho Mais pra cima Pra dar um pouquinho Mais de volume Teste Nos olhos Eu estou aplicando Um lápis É o lápis Marrom Da Suellen Aplico na linha D'água E também Um pouquinho Por fora Aí vocês conseguem Ver o efeito Dos cílios postiços Eu ainda não Dei acabamento Nos cílios naturais E sempre Selo Com sombra Nunca pode ficar Sem selar Mesmo que o lápis Esteja dizendo Que é a prova D'água Tem que selar E vou aplicar Um pouquinho Do mesmo lápis Na linha D'água Superior Só aí No início Mesmo Só pra dar Esse acabamento De deixar O olho Mais contornado Sabe Não deixar A linha D'água Limpinha Não Bora pro batom Eu fiz o contorno Eu usei até um corretivo Vai tá na descrição Escuro Pra fazer o contorno Dos lábios Pra ficar assim Mais em degradê Sabe A proposta E agora Já vim com o batom Mais clarinho Acho que lá Na minha plaquinha Vocês vão poder ver A cor Um pouco mais rosadinho E vou aplicar no centro E vou misturando As duas cores Pra chegar Num degradê Posso voltar Com a cor mais escura Na hora eu vou vendo Como é que tá ficando E é isso Meu povo Espero muito Que tenham gostado Do vídeo de hoje Já comenta aqui pra mim O que é que você achou Curta esse vídeo Pra eu saber Que é muito importante Esse feedback De vocês Está certo Ainda não se inscreveu Se inscreva nesse canal Pra não perder Os próximos conteúdos Vou até deixar um vídeo Como sugestão Pra quem quiser Maratonar mais vídeos E é isso Um beijo Como sugestão E é isso Eu vou ver O que é que você achou